Acesse o ePref utilizando seu usuário comum, com direitos à criação de orçamento. Para iniciarmos a criação de um novo orçamento, clicamos em Novo Documento. O sistema pedirá o preenchimento de quatro formulários, dados do cliente, endereço de envio, endereço de fatura e tarifas de venda e moeda. Durante o preenchimento destes quatro formulários, só será necessário preencher obrigatoriamente os campos em negrito. No primeiro formulário dados do cliente, por exemplo, só é necessário preencher o campo Cliente, ou seja, o código e o nome dele. Se o cliente já está cadastrado, podemos digitar o nome dele neste campo parcialmente ou completo. Se o cliente não estiver cadastrado, podemos digitar o nome dele aqui, bem como também os seus dados, e clicar em Adicionar Cliente. Para passar ao próximo formulário, vamos clicar em Próxima. Para este formulário, preenchemos os dados da obra. Não é obrigatório preencher nenhum dado neste formulário, mas podemos colocar o nome da obra e também copiar os dados do cliente. Próximo formulário, clicamos em Próxima. Não preencheremos nada no formulário Endereço de Fatura. Então, clicamos em Próxima. E aqui, vamos preencher os três campos obrigatórios. Tarifa de venda, moeda e responsável. Tarifa de venda trata-se da regra de precificação definida pelo administrador. A moeda é real e o responsável, neste caso, é o usuário comum que está criando o orçamento. Vamos clicar em Terminar. Neste momento, estamos na edição da obra. A primeira tela que estamos vendo logo acima representa as abas da obra e aqui nós temos os dados que acabamos de preencher. A qualquer momento, podemos mudar acessando as abas correspondentes. Se, por exemplo, quisermos alterar algum campo do cliente, podemos clicar em Cliente e modificar essas informações. O mesmo se dá com a aba Obra, por exemplo. E na aba Documento, uma informação importante que pode ser mudada é justamente a tarifa, a regra de precificação para este orçamento. Podemos ocultar este cabeçalho, clicando em Ocultar Cabeçalho. Para inserirmos um novo item, vamos clicar no botão de símbolo Mais, que está à direita na parte inferior da tela. Clicamos em Mais e vamos escolher a opção Novo Modelo. Os modelos estão armazenados em níveis de pastas. Vamos clicando, então, nos níveis desejados. Vamos clicar aqui em Mercado. Escolheremos uma linha. A seguir, o tipo de esquadria. E agora, se nós queremos uma porta ou uma janela. Neste momento, o sistema está filtrando de acordo com nossas escolhas. Linha Suprema, Correr, Janela. E aparece para nós todas as janelas de correr da linha Suprema disponíveis. Podemos eleger o modelo que vamos orçar. Onde temos, à direita, algumas opções variáveis da esquadria. Em cima, à esquerda, temos algumas propriedades de modificação do item ou mesmo visuais. Vamos preencher, na aba principal, à direita, alguns campos principais. Tipo, quantidade e, em comentários, podemos inserir, por exemplo, a localização do item. Para atualizar os dados que nós acabamos de preencher, clicamos, à direita, embaixo, em Aplicar alterações. A medida que realiza modificações no item, note que, à esquerda, aparecerá, embaixo, o preço calculado em tempo real para este modelo. Onde o sistema está levando em consideração todos os materiais que pertencem a essa tipologia, com o seu custo e a sua regra aplicada em cima dele. Vamos modificar, agora, as medidas dessa esquadria. Para isso, nós podemos fazer diretamente no desenho, clicando em cima da cota que nós desejamos mudar. Por exemplo, se desejamos alterar a largura da esquadria, vamos clicar, então, no L e digitar essa medida. Assim que clicamos em OK, o sistema atualiza essas medidas e o modelo é redimensionado corretamente. Temos outras referências de medidas. Se, por exemplo, a sua referência de largura não trata-se da esquadria, e sim da parte interna ou externa do contramarco, podemos modificar uma dessas cotas correspondentes. Então, imagine que 1500 não seria a largura da esquadria, e sim a face externa do contramarco. Clicamos na cota externa CM, e colocamos aqui, então, 1500. Agora, as demais medidas são ajustadas em sua proporção. As medidas também podem ser modificadas à direita na aba Dimensões. Porém, aqui, nós não temos as cotas customizadas, que são, por exemplo, as de contramarco. Agora, vamos clicar em Opções de Montagem, para, se quisermos, modificar alguma variável da esquadria. Elas estão agrupadas. Aqui, podemos trocar, por exemplo, dependendo da esquadria, qual é o tipo de acionamento, qual é o reforço da folha lateral, reforço da mão de amigo, e outras informações, que, em alguns momentos, podem até ser bem técnicas. Para modificarmos as cores, vamos clicar, então, na aba Cores. Aqui, as cores são trocadas por família. Então, se nós desejamos modificar a cor dos perfis, nós temos as famílias disponíveis. Pintura, anodizado e sem tratamento, para o caso dos perfis ficarem naturais. Vamos selecionar aqui, anodizado. O sistema filtra e nos mostra somente as cores de anodização. Vamos selecionar uma delas. Note que, ao clicar sobre uma delas, o sistema automaticamente aplica esta cor aos perfis do modelo. Para modificarmos as cores dos vidros, selecionamos, então, a família Vidros. E, como no caso da pintura e da anodização, que se aplica aos perfis, vamos clicar aqui em uma das cores desejadas. Agora, se nós queremos modificar o tipo e a espessura do vidro utilizado no modelo, vamos clicar na aba Vidros. Para modificar um vidro, você pode selecionar ele diretamente no desenho e clicar em Modificar Vidros. Se você deseja modificar todos os vidros da esquadria, você pode clicar manualmente sobre o desenho, os vidros desejados, ou, neste caso, todos eles, ou clicar aqui, neste checkbox, que vai selecionar automaticamente todos os vidros da esquadria. Depois de selecionar, clicamos em Modificar Vidros. Assim como o armazenamento dos modelos, os vidros também ficam em níveis de pastas. Vamos, então, selecionar a pasta Vidros, Universal, e aqui nós temos, neste nível, qual é o tipo de vidro. Vamos, por exemplo, selecionar o temperado. E agora temos as opções de espessura. Vamos selecionar 6 milímetros. Feito isso, os vidros foram trocados. Se você selecionar uma espessura de vidro que esta esquadria não está preparada para receber, haverá um X em vermelho sobre o desenho, dizendo que este modelo, então, não está preparado para receber tal espessura. Uma vez que tenha realizado todas as modificações necessárias sobre a esquadria do orçamento, clicamos em Adicionar. Após inserir o item no orçamento, haverá uma observação em vermelho à direita que indica que é necessário recalcular para os preços deste item saírem aqui. Para nós recalcularmos, vamos clicar no botão de 3 pontos, à direita em cima, recalcular todos. Agora sim, podemos visualizar o preço unitário de venda já calculado para esta esquadria e com a quantidade 5, nós temos o preço total para ele. Se queremos visualizar melhor este desenho enquanto construímos o orçamento, podemos clicar nesta lupa à esquerda. Aqui dentro podemos dar o zoom e não podemos modificar as medidas, mas é uma boa alternativa se nós queremos apenas visualizar o desenho da tipologia. Para sair desta tela, vamos clicar em Fechar em cima. Também temos outras propriedades. Para nós editarmos o item, clicamos neste desenho do lápis. Se nós queremos excluir, temos aqui a lixeira. Logo em seguida, temos o ícone onde traz algumas informações a mais sobre este modelo. E por último, temos este botão de duplicar. Se, por exemplo, estamos fazendo um orçamento onde existem vários itens iguais, mudando apenas a medida, podemos fazer apenas uma vez ele e depois vamos clicando no botão duplicar e no item duplicado nós vamos alterar as medidas ou qualquer outra propriedade necessária. Antes de adicionarmos um novo modelo, vamos editar este item e considerar juntos algumas propriedades visuais interessantes. logo acima do desenho da janela logo acima do desenho da janela nós temos aqui o botão propriedades visuais. Nós podemos marcar algumas opções de visualização, por exemplo, mostrar seções de corte, onde nós conseguimos enxergar o desenho em 2D do corte da tipologia. Uma outra propriedade visual interessante fica aqui ao lado do botão propriedades visuais. É a visualização em 3D. você pode fazer modificações na tipologia. mesmo estando na visualização em 3D. Porém, para fazer as modificações recomendamos sempre fazer na visualização em 2D. E na visualização 3D ficar apenas para a demonstração. Ainda aqui no botão propriedades visuais há, por exemplo, a propriedade de visualização dos vidros em mostrar referência dos vidros. em cima do desenho nós conseguimos enxergar o código que indica a espessura e o tipo de vidro utilizados nessa esquadria. Clicamos em OK. Vamos inserir um novo modelo clicando agora no botão Mais Novo modelo. Selecionaremos uma outra esquadria. E nesta esquadria aprenderemos como inserir elementos sobre ela. Vamos inserir primeiro as propriedades básicas. Embora essas informações não são obrigatórias é costume preenchê-las. Clicamos em Aplicar e agora sim vamos inserir então um elemento a mais. Este elemento que nós nos referimos agora trata-se, por exemplo, de uma travessa. Esta é uma porta de giro. Nós podemos colocar sobre ela uma travessa ou até mesmo outras travessas e também podemos colocar venezianas. Para inserirmos uma travessa, por exemplo, clicamos em cima do vidro ficará vermelho indicando que está selecionado selecionado e vamos clicar em Design e inserir modelo. Aqui nós selecionaremos o item desejado se nós queremos uma veneziana ou se nós queremos travessa. Vamos clicar em Travessa. e clicamos para selecionar a travessa. O sistema aplicou a travessa e já podemos vê-la sobre o desenho. Se nós queremos fazer meia vidro meia veneziana, por exemplo, inserindo a veneziana na parte de baixo, clicamos então sobre o vidro da parte inferior, Design, Inserir modelo, selecionamos veneziana e aqui damos um clique sobre ela. Agora podemos ver a veneziana aplicada sobre o modelo. Para definir se esta veneziana será cega ou ventilada, utilize as opções de montagem. Você encontrará aqui essa opção para modificar cega ou ventilada. o desenho. Tendo realizado as modificações no desenho, vamos clicar em Adicionar. Como fizemos anteriormente, após adicionar o item, para que atualize os seus preços na parte inferior, vamos clicar no botão de 3 pontos, Recalcular todos. Agora que já inserimos dois itens, vamos emitir um relatório de proposta comercial. Antes de imprimir qualquer relatório, recomendamos que sempre clique em Salvar e Consolidar. Além de salvar os dados que você acabou de inserir, o sistema também estará calculando as barras necessárias. Vamos clicar em Imprimir. Nesta próxima tela, podemos visualizar os relatórios disponíveis através dessas três abas. Relatórios Principais, onde nós temos os relatórios de proposta comercial, relatórios de produção e relatórios gráficos. Em Relatórios Principais, vamos selecionar então o relatório Proposta Comercial ePref e clicamos em OK. Como podemos ver, o relatório de proposta comercial nos apresenta algumas informações detalhadas sobre o item. podemos destacar aqui, além das medidas, a quantidade, também o preço unitário de cada item e o preço total do orçamento. É importante destacarmos que a cor que aparece ao item refere-se à última cor selecionada para cada esquadria. Então, se nós selecionamos primeiro a cor dos perfis e depois, por último, a cor dos vidros, a cor dos vidros que aparecerá aqui. mas se nós queremos que a cor que apareça seja a cor do modelo, da esquadria, aquela que se aplica aos perfis, temos que, por costume, sempre selecionar a cor do modelo por último. Caso tenha esquecido e fez ao contrário, selecionando a cor dos vidros por último, podemos modificar de maneira global todas as cores dos itens da obra e ela ficará como última cor selecionada. Portanto, aparecerá a cor da esquadria no relatório. Você perceberá que este relatório foi exibido em uma aba adicional do seu navegador. Para voltar à edição do orçamento, volte na aba anterior. E para voltarmos à edição propriamente dita do orçamento, clicamos aqui no número do orçamento. para modificarmos as cores de todas as esquadrias da obra, podemos clicar em selecionar todos, edição múltipla, e aqui selecionamos cores e elegemos a cor desejada. após selecionar, clicamos em aplicar modificações. Já podemos montar as duas esquadrias de nossa obra com a mesma cor. Notamos que à direita há observações de vermelho dizendo que precisamos recalcular. então vamos clicar no botão de três pontos e recalcular todos. Podemos perceber então agora que o campo cor possui a última cor selecionada, que neste caso representa a anodização que acabamos de selecionar. Se emitirmos novamente o relatório de proposta comercial, é esta cor que será exibida no campo cor de cada esquadria. Se deseja inserir custos indiretos ao orçamento, ou seja, custos que não estão relacionados ao custo de materiais ou de pintura, vamos clicar em mostrar cabeçalho e na aba subtotais nos apresenta uma lista de serviços que podemos incluir o seu valor. Para incluir, por exemplo, o frete, podemos clicar aqui no campo quantidade que seria o preço do frete e digitarmos o valor dele. Para aplicar este valor clicamos em salvar e consolidar. vamos agora imprimir novamente uma proposta comercial. em relação ao primeiro relatório de proposta que emitimos, podemos então ver duas diferenças. primeiro, a cor, que agora está trazendo a cor da esquadria e não do vidro, e também o frete que acabamos de adicionar, ele aparece aqui embaixo. Vamos voltar, então, a edição do orçamento. Imagine que agora, depois de enviar esta proposta ao seu cliente, ele lhe pediu que desse um desconto sobre os itens ou sobre o valor total do orçamento. Para isso, primeiro criaremos uma versão de orçamento, para manter esta salva como histórico. Para criarmos uma nova versão, vamos clicar à direita em cima em Nova versão. Se você quiser, em algum momento, editar novamente a versão 1, você pode clicar nessa setinha e acessar a versão 1. Neste momento, estamos editando a versão 2. Perceba também que há uma diferença de cores entre a versão 1 e 2. A cor vermelha indica que esta versão está ativa, ou seja, está sendo negociada com o seu cliente. Se neste momento você quer ativar a versão 2, uma vez que esteja dentro dela, nós clicamos aqui em Ativar versão. Agora podemos observar a versão 2 na cor vermelha. Para atribuir descontos individuais aos itens, podemos utilizar de cada item o campo Desconto. Por exemplo, vamos digitar aqui para o primeiro item um desconto de 3%. E para o segundo, um desconto de 5%. Clicamos em Salvar e consolidar. Vamos ver agora como fica o relatório de proposta comercial após termos colocado estes descontos. Notamos que em cada item ele informa qual é o desconto atribuído e mostra a diferença do preço anterior para o preço atual. Se nós quiséssemos atribuir um desconto total ao orçamento e não item a item. Vamos primeiro zerar os descontos que acabamos de atribuir. Vamos salvar e consolidar. E para inserir o desconto total da proposta, vamos clicar em Mostrar cabeçalho e utilizaremos aqui em Subtotais um subtotal do tipo Desconto. Neste caso, nós não estamos acrescentando um item indireto ao orçamento e sim estamos fazendo um desconto. Clicamos então no campo Porcentagem e determinamos qual é a porcentagem de desconto total para este orçamento. Vamos clicar aqui e digitar 8. Clicamos em Salvar e consolidar e em seguida emitiremos uma proposta comercial e veremos como este desconto é mostrado. Agora percebemos que o desconto é discriminado na parte inferior do relatório. Mostrando, além da porcentagem, também o valor que representa este desconto. Vamos voltar então à edição do orçamento. Agora, se na verdade o que você precisa é adicionar um valor a cada um dos modelos, você pode utilizar a Manipulação de Preços através do botão de três pontos na parte superior à direita, Manipulação de Preços. Aqui nós podemos visualizar cada item da obra e para então adicionarmos um valor, clicamos no botão do lápis e aqui em Incremento podemos inserir este valor a mais. Após clicar fora, o campo fica em vermelho, assim como também este botão. Isso indica que foi feita uma modificação manual nos preços. Um outro campo que também é editável nesta tela é o campo de desconto. No entanto, recomendamos para que não utilize este campo, pois não aparecerá na proposta. E sim, utilize o campo mostrado anteriormente. Para aplicarmos as modificações, clicamos em Aplicar. Agora que este item foi modificado, precisamos recalcular novamente. Se depois de realizar estas modificações o cliente aceitar a proposta, vamos salvar e consolidar este orçamento e aceitarmos esta versão. Depois de aceitar a versão, você pode desfazer esta ação clicando em Desfazer Aceitar Versão. Ou, você pode clicar em Criar Pedido. O pedido trata-se de uma outra versão do orçamento também. Assim, ao clicar nesta setinha, você poderá ver que, além do pedido, este orçamento, ou esta obra, também possui versão 1 e versão 2, sendo a versão 2 a versão aceita pelo cliente. Sabemos disso porque ela era a versão que estava ativa, ou seja, na cor vermelha. Se a partir deste momento a sua obra não sofrer mais modificações, você poderá confirmar pedido. Lembre-se que, se fizer isso, não poderá realizar nenhuma modificação mais. Mas, antes de clicar em Confirmar Pedido, sempre clique antes em Salvar e Consolidar. Clicamos em Confirmar Pedido e será aberta uma mensagem de confirmação se realmente desejamos continuar. Clicamos em Sim. Agora, com o pedido confirmado, podemos emitir outros relatórios. Relatórios de materiais, relatórios de materiais, relatório de corte e relatório de montagem. Todos estes relatórios estão disponíveis no botão Imprimir, Relatórios de produção. Selecione o relatório desejado e depois clique em OK. Assim como no caso do relatório de proposta, todos estes relatórios serão abertos em abas novas do seu navegador. Estes relatórios você só consegue exportar para PDF. Se nós queremos acessar agora novamente o painel de vendas, onde são listadas todas as obras, ou orçamentos, ou documentos de venda, como chamamos aqui, clique em cima à esquerda em Documentos de Venda. Podemos visualizar aqui todas as obras criadas, inclusive a obra que acabamos de criar. Perceba que na obra que nós criamos há três linhas. Por que? Cada linha representa uma versão do orçamento, sendo duas de orçamento mesmo e uma delas o pedido criado e confirmado. Se quisermos editar alguma dessas versões, podemos clicar diretamente em cima do número ou mesmo nesse lápis. E uma vez dentro dela, você poderá navegar através da setinha entre as demais versões que corresponde a este mesmo número. Ainda em Documentos de Venda, podemos destacar que podemos criar vários filtros, ou mesmo organizar a tela da melhor maneira que você quiser. Podemos arrastar a coluna para agrupar como se fosse um cabeçalho, ou mesmo realizar algum filtro clicando sempre na setinha Filtrar. Este pedido ficará disponível no botão Estado dos Pedidos, onde mostrará se este pedido foi ou não confirmado. Você pode exportar esta grid para Excel. Para voltar ao Documentos de Venda, clicamos em cima Documentos de Venda. Em Documentos Bloqueados, podemos visualizar documentos que tenham sido bloqueados. Isso ocorre quando dois usuários acessam simultaneamente o mesmo orçamento. clicamos em cima do Federalizado. Aqui está tudo por exemplo. Tem até o qual? Obrigado.